Balança aí! O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do beijo de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Então vem comigo! Como se eu fosse flor, você me chega Ai, 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 ai Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Bota um bolete Se me dança esse regue comigo Um brilho de amor Chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor É lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou Alguém O regue me dá saudades De quem me beijou E agora tá tão distante Em outra ilha Um amor me chamou de flor E disse que eu era alguém Pra vida inteira Lantei comigo, alô Bahia Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me rega Você me cheira Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou A noite inteira Que maravilha Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou E nesse regue eu vou A noite inteira E nesse regue eu vou Eu vou Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Valeu, parceira Muito demais